Qual era o centro deste culto? A classe pode responder, quem era o centro deste culto? O Cordeiro Olha que cena maravilhosa, a família toda reunida E era profético que Paulo chama a igreja de a família de Deus Paulo chama a igreja de a família de Deus Porque todos nós temos o mesmo sangue O sangue de Jesus A família reunida, pães asmos, cajado na mão, pés calçados, lombos cingidos O Cordeiro no centro E todo mundo se alimentando do Cordeiro O culto é isso Nós nos alimentamos da presença do Cordeiro de Deus que é Jesus Agora no culto revelado, quem é o centro? É Jesus Jesus é o centro O Cordeiro é o centro Por isso que a obra tem uma característica O pastor não fala dele O pastor, o pregador, não conta a experiência dele Não porque eu orei pela irmã, irmã estava como crente Se o Senhor curou a irmã Não, nós não fazemos isso Não porque eu tive uma revelação hoje, irmãos Eu olhei três horas na madrugada Não Porque o centro é ele O louvor da igreja é para ele A glorificação é só para ele O pastor não fica falando da vida pessoal dele Não porque eu tenho uma empresa, a minha empresa Tem empresa de engenharia Que tem 40 funcionários Eu tive uma experiência assim A minha filha Isabel, uma menininha linda Menina de oração Que eu fiz mestrado na França Aí acaba o culto O visitante sabe A profissão do pastor Quantos funcionários ele tem Ele fala grego, é brego, é inglês Ele já vem do outro lado, na França Ué, não precisa Porque o centro é ele O centro é o Cordeiro de Deus O culto da obra da Gabais É igual aquele cego O cego de ascensa Que Jesus curou Depois ele foi para o templo E os fariseus procuraram Mas quem foi e te curou? De onde ele é? E o Senhor me respondeu De onde ele é? Eu não sei Eu não sei Eu era cego E agora eu vejo Acabou o culto Olha Eu não sei o nome do pastor Não sei quem cantou Mas eu sei de uma coisa Deus abençoou a minha vida Olha Eu não sei do nome do profeta Eu não sei O pastor quem é Se é formado Se não é Mas eu sei de uma coisa Deus visitou o meu coração Havia um pastor do passado Que dizia assim Um pregador Que se mostra inteligente Ele suscita louvor para si Ele começa a falar Mostrar que ele sabe greco Que ele sabe hebraico Que ele foi não sei aonde Que não sei o que Aí ele pega uma revelação Tenta palavra Entra naquela coisa de química Aí acaba o culto Você chega para o visitante Ou alguém Você fala Foi no culto Como é que foi? Olha O pastor lá é muito inteligente Ele deu uma explicação lá Assim, assim, assim Já fez mestrado na França E qual foi a mensagem? A mensagem eu não lembro muito não Mas fiquei fã do pastor E esse pastor Ele passou a dizer isso O pastor que se mostra inteligente Suscita louvor para si O pastor espiritual O pregador espiritual Suscita louvores para Deus O culto olha Então um dia eu não sei Eu sei o seguinte Eu era cego Agora eu vejo Eu sei o seguinte Eu fui abençoado Nós temos aquela experiência Que marcou muito a obra Que foi o culto do Mineirão Tivemos 100 mil pessoas no Mineirão 100 mil pessoas Nós tínhamos muitas autoridades Inclusive conhecidos nacionalmente E vários deles Mas um em especial Eu me lembro Quando fomos orar pelas autoridades Ele falou Senhor, eu estou impressionado com uma coisa Uma reunião dessa Um estádio desse 100 mil pessoas Não foi anunciado O nome do pastor O nome da irmã que deu aula O nome do cantor Só teve o nome Que eu ouvi aqui de alguém Foi o nome de Jesus Porque Ele é o centro Ele é o centro De toda a nossa vida Não é só do culto não Ele é o centro Do louvor da igreja Da adoração do seu povo Não importa quem é ousado Não importa quem Ele usou E nós temos sido abençoados por Ele E nós temos sido abençoados por Ele E nós temos sido abençoados por Ele